Vamos dar a volta ao mundo China, Rússia e o Paquistão Vamos todos juntos pro Japão Direto para a França A torre então escalar Na cidade dos perfumes A mais beleza nós vamos cantar Vamos lá gente! Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Com o patatinho patatá Um pulinho no Egito Nas pirâmides escorregar Que é o som na flauta mágica Até o faraó vai acordar E a rabbi vai ter sim Na Suíça chocolate No Havaí Vamos surfar E chegando na Alemanha Tem a porca pra dançar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Com o patatinho patatá E o santo mar vermelho Sigo a estrela de Davi E voando livre pelo céu Eu quero é chegar em Israel Lá, 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 lá Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar Com o patatinho patatá França Passarela dos estilistas Onde a moda está sempre em alta França é o paraíso dos perfumistas Nos perfumes que a vaidade exalta Todo mundo precisa de carinho De sorriso, de amor e de atenção Às vezes até de um colinho De um abraço pra sentir o coração É bom ter você aqui comigo Muito pertinho sentindo esta emoção Bate alegre o meu coraçãozinho Nas batidas do seu coração Imagine o mundo inteiro Ouvindo esta emoção Ouvindo esta nossa canção A Nava Rua A Nava Reba Fala nas Arábias Jorpequeiro, em espanhol e no Brasil Te amo, te amo Todo mundo precisa de carinho De sorriso, de amor e de atenção Às vezes até de um colinho De um abraço pra sentir o coração É bom ter você aqui comigo Bem pertinho sentindo esta emoção Bate alegre o meu coraçãozinho Nas batidas do seu coração Imagine o mundo inteiro Ouvindo esta nossa canção E dizendo Eu te amo O idioma de cada nação I love you Diz o inglês Schlimbisch Fala o alemão Je t'aime, je t'aime Diz o francês Asteru Se fala no Japão E eu te amo Em italiano Ando na rema Fala nas arábias Jorpequeiro Em espanhol e no Brasil Te amo, te amo Brasil Eu te amo Alemanha Alemanha do folclore e literatura Música e artes de influência mundial Dançando polca, fandango e achula Numa viagem multicultural E meu amigo é melhor você se ligar Esse balanço Esse balanço que veio de balança No rádio, no carro, no som da festa, no show A nova dança, a dança do louro chegou Tem que bater bola nas asas e tirar o pé do chão Tem que dar uma girada no salão Tem que ter muito equilíbrio pra não cair Essa dança é danada que não dá pra resistir Essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Ei, 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 ei Tem que bater com as asas e tirar o pé do chão Tem que dar uma girada no salão Tem que ter muito equilíbrio pra não cair Essa dança é danada que não dá pra resistir Essa é a dança do louro, essa é a dança do louro Eiô, eiô, essa é a dança do louro Essa é a dança do louro, essa é a dança do louro Eiô, eiô, essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Eiô, eiô, essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Eiô, eiô, essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Eiô, eiô, essa é a dança do louro Essa é a dança do ouro, essa é a dança do ouro Ei, oh, ei, oh, essa é a dança do ouro Índia Índia é uma das mais antigas civilizações da história A cultura diversificada convida a pensar Música ao som do instrumento tamburá No berço da ioga vamos meditar Ontem tive um sonho tão legal Via pelo mundo viajando sem parar Foi por desertos e vales Rios, montanhas e mares Hoje eu vi o céu escurecer Tinha tantas nuvens que não dava pra contar Acho que a natureza Veio pra nos ajudar E a chuva caiu E a chuva caiu Molhando o chão Crescem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu Molhando o chão Crescem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu E o céu se abriu E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar Ontem tive um sonho tão legal Via pelo mundo viajando sem parar Foi por desertos e vales Rios, montanhas e mares Hoje eu vi o céu escurecer Tinha tantas nuvens que não dava pra contar Acho que a natureza Veio pra nos ajudar E a chuva caiu Molhando o chão Crescem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu Molhando o chão Crescem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu Molhando o chão Crescem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar Itália Itália de bela arquitetura Das artes fez-se escultura Leonardo da Vinci com Monalisa Sua pintura Michelangelo, gigante representante Dessa cultura Viajando pelo mundo Ai que fome Vou comer São comidas diferentes Mas são boas pra valer Minhaum, minhaum Na Itália Bela pizza Panetone E muito pão E na China E aqui soba Tem purá e macarrão Comer é muito bom Comer é bom demais Viajo pelo mundo Como tudo e quero mais Comer é muito bom Comer é bom demais Viajo pelo mundo Como tudo e quero mais Na Alemanha Tem chucrute Com estruteu De maçã Na Arábia Tem tabule Que becru Com hortelã Espanhola Faz parede E um churro Muito bom E na França Com certeza Vou comer um escargot Como é que é? Um escargot É que? Um escargot Comer é muito bom Comer é bom demais Viajo pelo mundo Como tudo e quero mais Comer é muito bom Comer é bom demais Viajo pelo mundo Como tudo e quero mais Comer é muito bom Comer é bom demais Viajo pelo mundo Como tudo e quero mais Comer é muito bom Comer é bom demais Viajo pelo mundo Como tudo e quero mais Que delícia Estados Unidos Os Estados Unidos Tem 50 estados Sendo Washington A capital federal Muito esporte Basquete Futebol americano E as líderes de torcida São uma atração nacional Os meus amigos São diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos De todos os tipos E é assim que deve ser O Marcelo tem a pele escura E o cabelo caceado A Fernanda é branquela De cabelo ondulado Os dois são bons amigos Estão sempre lado a lado O Takeshi tem o olhinho puxado Seu avô é do Japão A Jaci é da floresta E adora fazer festa Chama todo mundo E começa a confusão Meus amigos São diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos De todos os tipos E é assim que deve ser O Pedro é baixinho E adora jogar bola O que tem eu? O André é engraçado Tem um corpo esvichado Sempre joga juntos No recreio da escola Alô, ancha o aparelho E não para de sorrir A Camila usa óculos E adora o visual Saem sem preju Das pra se divertir Ninguém é igual Somos todos diferentes O que importa mesmo É o que a gente sente Os meus amigos São diferentes São diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos De todos os tipos E é assim que deve ser Diferentes 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 É assim que deve ser China A China inventou o papel Ideogramas passou a desenhar Que representam a sua escrita Em desenhos para se comunicar Vamos todos brincar assim Eu dou a minha mão Você dá a sua pra mim Uma roda vamos fazer E vamos rodar pra valer Segure firme na minha mão Você vai ver como é gostosa Essa diversão A brincadeira já vai começar Quem está na roda vai rodar Roda, roda, roda Vamos rodar Quem é criança nesta roda Pode entrar Pula, 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 pula Sai do chão E roda igual ao pião Roda, roda, roda Vamos rodar Quem é criança nesta roda Pode entrar Pula, pula, pula Sai do chão E roda igual ao pião A roda é redonda E sabe onde tem Tem no caminhão No automóvel, no trem Na sua casa Na sua casa tem roda Procure, tem A fixa ou bola, corta São rodas também Roda, roda, roda Vamos rodar Quem é criança nesta roda Pode entrar Pula, pula, pula Sai do chão E roda igual ao pião Roda, roda, roda Vamos rodar Quem é criança nesta roda Pode entrar Pula, pula, pula Sai do chão E roda igual ao pião A roda é redonda E sabe onde tem Tem no caminhão No automóvel, no trem Na sua casa tem roda Procure, tem A pizza ou a torta São rodas também Roda, roda, roda Vamos rodar Quem é criança nesta roda Pode entrar Pula, pula, pula Sai do chão E roda igual ao pião Roda, roda, roda Vamos rodar Quem é criança nesta roda Pode entrar Pula, pula, pula Sai do chão E roda igual ao pião Brasil Água doce é sua maior riqueza Caracteriza-se pela diversidade cultural Fauna e flora de rara beleza Brasil do futebol e do carnaval Maravilha do chão Música Amazônia, Amazônia, Amazônia Começa amanhecer, sinto a vida despertar Ararazô, Irapuru, eu quero ouvir seu cantar Floresta tropical, seringueiras tocam o céu Imensidão, de cor e luz, vitória rege ao luar Não precisa chorar, nós estamos aqui, vamos te ajudar Cada um dando a mão, construindo um cordão, pra ninguém entrar Você é o fumão deste mundo, é você que nos faz respirar Sua flora, sua fauna, vamos preservar Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia Rio Negro e Solimões Araguaia, Itapajós E Anomames, Caiapós, com sucritos no ar Não precisa chorar, nós estamos aqui, vamos te ajudar Cada um dando a mão, construindo um cordão, pra ninguém entrar Você é o fumão deste mundo, é você que nos faz respirar Sua flora, sua fauna, vamos preservar Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia 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 Nas touradas de Madrid, o toureiro de Zolé Tocando a castanhola, a espanhola bate o pé Eu tenho uma récula em casa Foi ele que me ensinou o tchá 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 Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bamboleio Tu tchá tchá tchá, tchá 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 Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bamboleio Tu tchá 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 Uma récula não vendo e nem troco Pois foi ele que me ensinou o tchá 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 Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bamboleio Do cha-cha-cha, ele pula pra lá, ele pula pra cá no boboleio Do cha-cha-cha, do cha-cha-cha Eu tenho uma récula em casa, foi ele que me ensinou o cha-cha-cha Ele pula pra lá, ele pula pra cá no boboleio Do cha-cha-cha, do cha-cha-cha Ele pula pra lá, ele pula pra cá no boboleio Do cha-cha-cha, do cha-cha-cha Uma récula em casa, foi ele que me ensinou o cha-cha-cha Ele pula pra lá, ele pula pra cá no boboleio Do cha-cha-cha, do cha-cha-cha Ele pula pra lá, ele pula pra cá no boboleio Do cha-cha-cha, do cha-cha-cha Wei, wei no cha-cha-cha Arábia 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 dos palácios suntuosos De príncipes, princesas e sultão Do luxo e tesouros preciosos Um oásis de imaginação É, chegou o verão A mais gostosa estação Peguei meu ar pra sol e fui pra praia brincar Mas esqueci meu protetor solar Eu sou muito branquinho Não posso ficar vermelhinho Quem não quer com o nariz de palhaço ficar Não esqueça o protetor solar Batati, batatadão na praia Tão, 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 tão pegando uma flor Tão, 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 arrasando na areia De chapéu, esteira e protetor Batati, batatadão na praia Tão, 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 tão pegando uma flor Tão, 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 arrasando na areia De chapéu, esteira e protetor Batati, batatadão na praia Tão, 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 tão pegando uma flor Tão, 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 arrasando na areia De chapéu, esteira e trocador Chegou o verão A mais gostosa estação Piquen meu guarda sol e fui pra praia brincar Mas esqueci meu protetor solar Eu sou muito branquinho Não posso ficar vermelhinho Quem não quer vão no nariz de palhaço ficar Não esqueça o protetor solar Bata de batatatão na praia Tão, 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 tão pegando uma cor Tão, tão, tão arrasando na areia De chapéu, estrela e protetor Bata de batatatão na praia Tão, 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 tão pegando uma cor Tão, tão, tão arrasando na areia De chapéu, estrela e protetor Bata de batatatão na praia Tão, 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 tão pegando uma cor Tão, tão, tão arrasando na areia De chapéu, esteira e protetor Pegue uma sementinha E faça um buraquinho no jardim Pegue um regador com água E molhe a sementinha assim Chua, chua Todo dia de manhã Vai lá no jardim para ver Uma plantinha bonita e verdinha Vai começar a nascer Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Árvore também tem vida E ajuda a gente a viver Ela dá flores e frutas gostosas É só colher e comer Regue sempre sua árvore Pra ela ser forte e cada vez maior Árvore acaba com a poluição E a gente respira melhor E a gente respira melhor Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Egito Nas margens do rio Nilo Muita história pra contar No Egito Muitos mitos da cultura popular Por que viver com tanta violência? Por que temer o tempo todo mal? Se Deus plantou o amor E a inocência Se Ele fez o mundo inteiro igual Nossa vida é tão importante É preciso saber dar valor Saber respeitar o semelhante E plantar na terra todo amor Basta Eu quero paz Eu quero paz Chega a violência Nunca mais Nunca mais Basta Eu quero paz Eu quero paz Chega a violência Nunca mais Chega a violência Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Chega a violência Nunca mais Chega a violência Preciso saber dar valor Saber respeitar o semelhante E plantar na terra todo amor Basta, eu quero paz, eu quero paz Chega a violência nunca mais, nunca mais Basta, eu quero paz, eu quero paz Chega a violência nunca mais Basta, eu quero paz, eu quero paz Chega a violência nunca mais, nunca mais Basta, eu quero paz, eu quero paz Chega a violência nunca mais Chega a violência nunca mais Israel Israel, antiga nação, onde o descanso é no sábado Povo que segue a tradição do calendário em hebraico Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acordo e um bom dia tenho pra te dar Tenho rique e energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo no foguete alegria Quem for criança pode entrar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com patati, patatá Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos 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 Do meu coração Amigo Você faz parte da minha canção Da minha alegria do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acordo e um bom dia tenho pra te dar Tenho rique e energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo, no foguete de alegria Quem for criança pode entrar, nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com patati patatá Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo Amigos, amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos, amigos, amigos do meu coração Amigos, amigos, amigos do meu coração Somos crianças do mundo inteiro Toda a raça humana em harmonia Sementinhas e flores neste canteiro Um jardim de muito amor e alegria No céu tem as nuvens e tem as estrelas No céu tem o sol e o brilho da lua No céu tem a noite e também tem o dia Olhar pro céu me dá tanta alegria Do céu cai a chuva nas plantas no mar Do céu dá pra ver todo o planeta Terra Estala no céu, a força do amor Bora no céu, o Criador Obrigado, Deusão Por guiar os meus passos na vida Por estar sempre em meu coração Obrigado, Deusão Por me dar dias de emoção Obrigado, Deusão Por me dar tanto amor e alegria Por fazer mais feliz os meus dias Por estar sempre em meu coração Obrigado, Deusão Por guiar os meus passos na vida Por estar sempre em meu coração Obrigado, Deusão Por me dar dias de emoção Obrigado, Deusão Por me dar tanto amor e alegria Por fazer mais feliz os meus dias Por estar sempre em meu coração No céu tem as nuvens e tem as estrelas No céu tem o sol e o brilho da lua Do céu tem a noite e também tem o dia E olhar pro céu me dá tanta alegria Do céu cai a chuva nas plantas no mar Do céu dá pra ver todo o planeta Terra Está lá no céu Está lá no céu A força do amor mora no céu O Criador Obrigado, Deusão Por guiar os meus passos na vida Por estar sempre em meu coração Obrigado, Deusão Obrigado, Deusão Por me dar dias de emoção Obrigado, Deusão Por me dar tanto amor e alegria Por fazer mais feliz os meus dias Por estar sempre em meu coração Obrigado, Deusão Obrigado, Deusão Obrigado, Deusão